Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês de perguntas e respostas. Vocês vão ver que a partir dos próximos vídeos nós vamos estar num estúdio totalmente diferente. Eu criei dois estúdios, um na minha casa e um no meu escritório em Santos. Nós vamos gravar... Eu tenho ido e voltado muitas vezes pro Brasil. Vocês devem ter reparado, quem me segue no Instagram, quem segue no Instagram da Toledo também tá vendo isso. Eu tenho passado muito tempo indo e voltando pro Brasil em razão dos negócios que a gente já vem fazendo lá. Contei pra vocês sobre a estrutura do Escritório de Santos e o propósito do Escritório de Santos. Então eu quero gravar bastante coisa, mostrar bastante coisa pra vocês, principalmente desses negócios novos que a gente tá fazendo, alguns projetos que a gente tá implantando. Tô abrindo um novo negócio agora aqui na BVI que eu quero trazer pra vocês e explicar como funciona a estrutura na BVI e a gente vai falar bastante disso a partir dos próximos vídeos, ok? Vamos lá, hoje nós vamos fazer um vídeo específico de perguntas e respostas, porque eu recebi algumas coisas e eu quero explicar aqui pra vocês, eu quero trazer pra vocês. Vamos lá, a primeira pergunta é de Luiz Carlos, de Brasília. Daniel, você acha que o dólar vai subir ou deve se estabilizar até dezembro? Gente, essa é uma pergunta que eu tenho recebido constantemente, resolvi colocá-la aqui em primeiro lugar, porque eu recebi isso no Instagram, recebi no e-mail, recebi no Facebook e recebi aqui. Enfim, vamos lá, vou explicar algumas coisas pra vocês. A alta ou a baixa do dólar, ela funciona de acordo com o mercado, né? Alguns economistas, algumas pessoas, eu não sou economista, tá? Algumas pessoas acreditam que o dólar está atrelado a uma questão de investimentos, mercado externo, eu particularmente não olho dessa forma, eu não enxergo dessa forma. Quem assistiu alguns vídeos meus pretéritos sabe disso, eu venho falando, às vezes as pessoas criticam e acaba acontecendo aquilo, quer dizer que eu tenho uma bola de cristal? Não, é que eu olho alguns outros fatores do mercado, eu olho alguns outros índices de mercado. E vou dar um exemplo pra vocês. Por exemplo, existe uma crise acontecendo na Argentina, certo? Isso vai impactar o dólar no Brasil? Com certeza vai impactar o dólar no Brasil. A política brasileira está tendo alguns tipos de altos e baixos, isso vai impactar, é óbvio que vai impactar. O investidor vai olhar de outra forma, o dólar vai subir, e alguns contratos vão deixar de existir, outros vão passar a existir. Então toda essa flutuação impacta sim. Porém, as pessoas, muitas pessoas, eu não vou dizer todas, acabam esquecendo de olhar um fator que é um dos fatores mais importantes nessa questão de alta ou baixa do dólar, que é a questão do mercado de especulação. Se você olhar para os grandes especuladores, vocês vão ver que eles entram no mercado num determinado momento, onde alguns índices estão atingindo algumas flutuações, eles entram nesse momento e eles saem em outro momento. E quando eles saem, geralmente é quando o dólar dispara, porque é onde eles ganham dinheiro. As pessoas se esquecem de olhar pra isso, ou elas não olham pra isso porque elas não acreditam nisso, elas não acreditam no mercado de especulação. E hoje o mercado de especulação varia de uma série de situações. Antigamente as pessoas olhavam só pra moedas. Não. Hoje nós temos criptomoedas, nós temos as ações, nós temos os mercados internos, nós temos o consumo interno. Muitas pessoas esquecem que o mercado de especulação pode ir sim em cima de ações. Então existem uma série de fatores que não são olhados. As pessoas estão apostando no dólar a 5. Algumas, inclusive, estão fazendo brincadeiras. Olha, achei um dólar no chão com uma nota de 5 reais. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Mas eu particularmente acredito que entre os sobes e desces, a moeda deve ficar mais ou menos nesse patamar em que ela se encontra hoje. Talvez um pouco abaixo. Esse é um número real. Vai subir? Acredito que vai. Pra quanto? Hoje a coisa tá tão instável, tá tão, tão absurdamente volátil, que nem mesmo as pessoas que trabalham com o mercado de especulação, eles estão sabendo precisar disso. Então até eles estão meio cautelosos com relação ao dólar no Brasil. Certo? É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Infelizmente, dessa vez eu não tenho muito como dizer, porque todos esses índices, eles estão uma bagunça, em razão da questão política, da questão econômica, do mercado brasileiro, da instabilidade do mercado brasileiro, da instabilidade da política brasileira, da instabilidade da política americana. Existe uma série de coisas acontecendo dentro dos Estados Unidos que tá muito instável. Essa questão da negociação com a China, da China impactando e manipulando alguns mercados, isso tem feito com que as coisas fiquem um pouco instáveis. Difícil falar nesse momento agora pra você. Cautela. Dolariza patrimônio com certeza absoluta. Você não vai perder. Tá bom? Vamos lá. Pergunta 2. Malu Matos, de São Luís. Daniel, eu quero abrir um negócio nos Estados Unidos e nem tenho ideia do que fazer. Por onde eu começo? Malu, essa é uma outra pergunta que muitas pessoas me fazem. O brasileiro, quando ele quer sair do Brasil, não vamos falar em Estados Unidos, vamos falar mundo, tá? Quando ele quer sair do país dele, de origem, às vezes as pessoas se esquecem que existem uma série de outras coisas que vão impactar. Então, por exemplo, se você abrir uma papelaria papelaria, propriamente dito, no Brasil, na esquina de uma avenida de grande movimentação, existe chance dela dar certo? Existe. Se você fizer uma pesquisa de mercado, você conhece o mercado, você sabe que o brasileiro compra algumas coisas na papelaria, você vai ter grandes centros, mas você vai ter pequenas papelarias que vão atender aquele mercado mais perto, porque o brasileiro gosta da facilidade. Então, por exemplo, você tem uma Calunga, que é uma grande papelaria, tá? Fazendo propaganda da Calunga. Tem uma grande papelaria. Você vai lá e vai comprar algumas coisas, mas às vezes a Calunga está muito longe, então você vai comprar na papelaria da esquina, que é onde você gera esse pequeno mercado, esse mercado mais regionalizado. Certo? Aqui não. Muita coisa é entregue pelo Amazon, muita coisa. As pessoas vão até um Office Depot e compram direto no Office Depot, ou o Office Depot entrega, ou tem uma série de facilidades, que as pessoas não têm esse comércio pequeno regionalizado. Você vê um mercadinho brasileiro numa determinada cidade, e o outro está lá, lá onde. Então você não vê muito esse pequeno comércio regionalizado. Então o brasileiro, quando ele sai do Brasil, ele precisa esvaziar o copo e começar a olhar nas questões do mercado regional, de como funciona naquele país, de como funciona naquela região, de como funciona, às vezes, naquele determinado, naquele ponto onde ela quer estar. E não estou falando só de Estados Unidos. Se você for para outros lugares, Portugal, Espanha, França, é muito parecido. Se você for para o Canadá, é muito parecido. Cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu costume, cada um tem a sua forma de enxergar o comércio. Então não adianta você sair do Brasil olhando para a coisa comercial como o Brasil. Então a melhor coisa que você faz é ou você vai passar um tempo, e um tempo que eu digo não é passar um ano. As pessoas dizem, eu quero passar um ano para conhecer, para entender, para fazer. Ninguém precisa de um ano para entender. Eu não acredito nesse tipo de projeto. Você vai para um determinado lugar com a consciência de realmente aprender e observar, não de passar férias, de enrolar. Não. Você vai ali com o propósito técnico, profissional, com visão profissional, focado naquilo. Em um mês você está mais do que acostumado com aquilo, inteirado naquilo e antenado naquela situação. Certo? Então vai para lá, passa 10, 15 dias, você vai entender mais ou menos como funciona ou contrata um profissional daquele lugar que vai poder te ajudar, vai poder te orientar, vai poder te estruturar ou pelo menos te direcionar para alguma coisa que realmente seja bacana. Certo? Vamos lá. Terceira. Reinaldo S. de Bauru. Você acha que fundos de investimentos imobiliários são seguros? Bom, Reinaldo, vou te explicar uma coisa. Fundo de investimento, todo fundo de investimento tem risco. Isso é importante você saber. Alguns mais, outros menos. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Quanto menor o risco, menor a rentabilidade. Consequentemente, maior a segurança também. Então isso é importante você saber. fundos de investimento imobiliários depende. Eu já vi fundos de investimento imobiliário serem grandes furadas. Eu já vi grandes centros, grandes fundos de investimento imobiliário serem grandes negócios de grande rentabilidade e estabilidade. Então depende. Depende de onde você vai fazer, de como você vai fazer, de como está esse contrato desse fundo. Muitas vezes, eu particularmente gosto de fundos no qual a titularidade da garantia fica em nome do investidor e não em nome só do fundo. Porque se der prejuízo, o fundo vai falar sinto muito, deu prejuízo, acabou, você sabia que tinha risco e problema seu. Eu não gosto muito disso. Então olha direitinho o fundo, olha direitinho a garantia, olha direitinho a forma com que você vai ter ali a sua estrutura e minimizar a questão do risco. Vamos lá. Luan Pereira de Cuiabá. Daniel, você disse que prefere alugar a sua casa ao invés de comprar. Sabe me dizer por quê? Sei sim, Luan. Vou te contar o que aconteceu até recentemente. Eu morava numa casa e... muito boa a casa e eu resolvi mudar para um apartamento. O apartamento era menor e esse apartamento tinha um... estava num lugar muito bacana, tinha uma vista muito bacana, era um andar muito alto. Então assim, eu tinha uma vista muito bacana e tinha uma estrutura melhor assim de beleza, porém menor de espaço. Ocorre que quando eu fui para um apartamento eu... as paredes aqui são muito finas, né? Isso é padrão de construção nos Estados Unidos. Usa-se muito drywall e toda a parte de ventilação, de teto, de ar-condicionado, de dutos e tudo mais. Essa parte acaba não tendo muito isolamento acústico. E o meu vizinho, ele gostava muito de fazer barulho, era uma família barulhenta. Então ele morava, ele, a esposa e três crianças pequenas num apartamento de dois quartos, o que é inclusive ilegal. Você, na própria convenção de condomínio, ele previa isso, na própria norma da cidade ali, eu fiquei sabendo depois que não podia isso, pelo espaço que ele tinha, ele não podia ter mais mais do que duas pessoas dormindo dentro do mesmo dormitório. Então, posso estar falando besteira? Não entendo disso, mas foi o que me disseram dentro do condomínio e foi o que me disseram na hora que expulsaram ele do prédio, inclusive. E ele gostava muito de fazer barulho com essas crianças, de gritar. Quando ele brigava com a esposa dele, ele gostava de gritar, de fazer barulho, de jogar coisas, e isso realmente me incomodou bastante. Apesar de ser um apartamento muito bom, num lugar muito bom, num prédio muito bom, você tem esse tipo de pessoa. Então, eu particularmente gosto de ter a liberdade de, se eu não estiver legal, se eu não estiver bem, se eu não estiver confortável, se eu não estiver, se meu filho não estiver confortável, eu gosto de chegar e falar, tchau, estou indo embora, obrigado, vou pagar a multa recisória, vou para algum outro lugar onde eu me sinta melhor, onde eu me sinta mais à vontade, onde eu tenha um pouquinho mais da minha liberdade, da minha privacidade, do meu espaço. Eu acho que cada um tem que ter o seu espaço, lógico, a gente tem alguns limites, às vezes um vizinho resolve fazer uma festa uma vez no ano para comemorar alguma coisa e a gente tem que ter sim essa margem de tolerância, de entender, mas todo dia, o tempo inteiro, a hora inteira, eu acho que passa um pouquinho do limite. Então, isso acontece, isso pode acontecer. Eu já tive cliente meu que ele comprou um apartamento e do lado, do lado do apartamento dele tinha uma família que ele falava que era uma família de árabes, que eram muito boas, muito bacanas e tudo mais, eles eram super quietos, até que um dia a polícia foi lá, levou todo mundo, levou todo mundo, entrou lá, tinha um monte de polícia, levou todo mundo e descobriam que ali era um lugar onde eles faziam algumas coisas para... recebiam alguns árabes que vinham com outras intenções, então a polícia acabou levando todo mundo ali e eu não sabia que estava do lado dele. então eu particularmente onde eu moro, eu prefiro alugar para ter essa possibilidade. Para investimento, sim, bacana, investiu, comprou, aluga, renda passiva, totalmente bacana, muito legal, já contei inclusive algumas histórias minhas de coisas que eu faço, que eu fiz e que eu acho que são bacanas para renda passiva, tá bom? Vamos lá, Fábio Limões de Gramado, poxa, tivemos em Gramado agora um pouquinho, dois meses atrás, abraço para todo mundo aí de Gramado, Porto Alegre, Rio Grande do Sul gosto bastante. Daniel, quanto eu gastaria com uma família de dois filhos morando na Flórida? Fábio, difícil essa pergunta porque depende aonde. Se você for, só para você ter ideia, se você pegar algumas cidades grandes, metrópoles, Miami, não dá para você comparar o custo de vida em Miami com o custo de vida em Tampa ou Orlando ou Jackson, o custo é muito menor nessas cidades. Quer dizer que as cidades são piores? Não, quer dizer que o custo de vida é menor. Consequentemente, menos pessoas, menos aquecimento de mercado, menos vendas ou menos exposição de alguma coisa que você queira vender. Então, a gente precisa ver esse equilíbrio. Poxa, mas Miami é mais caro? Por quê? Porque é mais chique? Não, porque tem mais gente, tem mais comércio, porque a coisa ferve, a coisa acontece, ela vai girando de uma forma diferente e vai te dando, obviamente, um melhor resultado. Esse melhor resultado tem um custo, você ganha mais, mas também você acaba gastando mais, os aluguéis acabam sendo mais caros, a manutenção da sua vida local acaba sendo mais cara. Em outros lugares acaba sendo mais barato. Então, se você precisa de um comércio aquecido, um fluxo de gente, o comércio girando, a coisa acontecendo, óbvio, você precisa botar na balança que o custo vai ser maior, consequentemente, o resultado vai ser melhor também. Não, não faz diferença, eu posso, o que eu quero fazer, não preciso estar num comércio, não preciso estar no meio das pessoas, não preciso estar no meio do burburinho, eu posso estar em outro lugar que não faz a menor diferença. Bacana, procure um custo de vida menor. Vou dar uma sugestão para vocês de números, tá? Números, parâmetros, não quero que vocês tomem esses números como realidade. eu costumo dizer que uma pessoa, uma pessoa, um casal, com dois filhos, abaixo de 12 anos, 3 anos, de 3 anos para baixo, dois filhos menores, tá? Morando numa casa boa, um apartamento bom, com um carro na garagem, uma estrutura de vida, plano de saúde e tudo mais, você vai gastar em torno de 4.500 a 5.000 dólares por mês, você vai viver bem. Com grandes luxos? Não, de forma alguma. Dá para ir para a Disney todo final de semana? Também não. Dá para jantar fora todos os dias? Não, tá? Mas assim, um padrão de vida bom, médio, bacana, em torno de 5.000 dólares por mês. Certo? Gente, obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço, se Deus quiser, nos próximos vídeos, vocês vão ver uma série de coisas legais, diferentes aí, que eu acho que vocês vão gostar. Obrigado.